E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez nós estamos aqui novamente com o Skyrim. Cara, nós estamos vivendo altas aventuras aqui no Skyrim, umas aventuras muito épicas, muito legais. Ah, se não, mas esses esquilos que a gente está colocando aqui no chão, é aqueles que a gente matou sem ao menos eles chegarem perto de nós. Nós estamos indo lá para baixo e nós estamos tendo que ir lá para cima. São dois extremos que a gente está indo. Ratão, errei. Toma. Ui, ui, ui. Deixa eu pegar a flash de volta. O ratão os atacou. Será que não tem nenhum baú escondido aqui? Não, às vezes tem uns baús escondidos no lugar assim. E aí? Ninguém em casa? Ah, aqui é aquele lugar, o lugar da armadilha. Olha lá. Não, Lídia! Não! Lídia! Lídia! Ah! Não! Lídia sumiu! Ai, ai, ai! Que susto! Ai, que susto, Lídia! Por favor, não faz isso, mulher! Meu Deus, você me deu um susto! Pensei que você tinha morrido. Que coisa! Cara, tem eu aqui. Ai, justamente quando eu tô segurando minha... Meu arco. Então toma! Caraca! Ai, ai! Morre, vampiro! Toma! Vai fugir, não! Caraca, ela... Você viu que o vampiro sumiu? Vai, Lídia! Não perdoa! Caraca, Lídia já dedão louco, vampiro. Lídia é muito brava. Pense não, a maior brava é a Lídia. Caramba! Machado de lenhador. E a gente tá indo atrás de outro cara, né? Olha só! Ih, vou ver... Voltando pra Skyrim. Então aqui... Que lugar é esse? Onde é que a gente tá? A gente tá aqui, ó. Ah, nós estamos lá do norte. A gente já atravessou a montanha. Por essa dungeon. A gente atravessou a montanha pela dungeon. Olha só, que interessante. Deixa eu ver o que essas escadarias levam. Levam a lugar essas escadarias aqui, talvez? Talvez sim. Vamos ver se essas escadarias levam a algum lugar. Ah! Não! Tem uma torre lá. Vamos ver aquelas escadarias ali, então. Sempre tem umas coisas, assim, em volta desses lugares bem grandes. Os monumentos, então... E tals, e tals. Então a gente encontra alguma coisa interessante. Deixa eu dar aquela salvada, né? Essa travadinha ali, sou eu salvando. Ali, ó. Deu um baú. Viu só? Eu falei? Sempre dá algum lugar essas escadarias. Estamos quase upando. Olha só. Uau! Que lindo! Lindo! Vamos dar um fresh travel daqui, ó. Até aqui. Tá? E vamos ir para o topo da montanha agora, pessoal. Agora nós vamos ir para o topo da montanha. Lá para cima. Nós exploramos todo o fundo. Vamos até lá atrászão. E aquele baú a gente já pegou, tá? E agora a gente vai lá para o topo. Tá. Vamos correndo aqui, ó. Agora a gente vai lá para cima. Né? A primeira vez a gente tinha ido para cima. Daí a gente encontrou uma bola branca. Daí a gente pegou a bola branca. A bola branca que estava olhando do saco grande. E daí a bola branca começou a falar com a gente. Falou para a gente até a montanha. Até subir em cima da montanha. E daí começou uma missão. A missão de subir até em cima da montanha. Mas a gente falou assim. Calma aí, pessoal. Vamos primeiro ir para baixo. Para ver o que acontece. Né? E daí a gente saiu lá do outro lado. Então a gente concluiu tudo lá para baixo. E agora vamos concluir tudo aqui para cima. Para cima desse morro. Foi bem aqui onde a gente pegou a bola branca. Bem nesse baú aqui, ó. Nesse daqui. Nessa arca, na verdade, né? Começamos a subir aqui, ó. E ela vai dar para o morro. Ultra Morro Blaster Master. Que é a porta que tem aqui, ó. Aqui foi onde a gente conseguiu o poder de aumentar a velocidade da espada. Você lembra? E aqui foi a porta que a gente não abriu. Hã? Hã? Ah, não. É uma piada isso aqui. Ah, caraca. Que piada, velho. Onde é que é o Monte Kilwetch? Aqui nós vamos investigar. Lá Lonjão. Lá Lonjão. É isso aqui. Eu quero matar esse líder aqui, né? Legal. Então a gente foi trolladão, tá? A gente já tinha acabado. Era só abrir a porta. Era o final. Era o final. Vamos vir aqui para o pico da penumbra. Que daí está bem pertinho da cidade. A gente vai para a cidade e conclui a missão de falar com o Jarl. Foi o Jarl que mandou uma carta para nós, pessoal. Aqui foi onde mandou um dragão. Você lembra do dragãozão? Ah, aquele dragão foi difícil de matar ele. Um dragão de gelo. Ele chegou. Ali, olha os caras ali. Não, eu estou bem. Ah! É esses caras. Lembra deles? O que? Oh, você está certo. Nós fizemos um erro. Agora, mova-se antes de que essa boca de sua te faça em problemas. Na próxima vez que você está procurando pesterar alguém, faça certeza que é a pessoa certa. Forneiros. Que uma nução. Eles pensaram que eu era uma outra mulher de guarda. Eles simplesmente não me deixaram alone. Espero que eles se virem na espécie. Caraca, gente. Esses aqui é aqueles pessoal que a gente viu lá em Winterhund. Você lembra? Sim. Sim. Eles estão aqui procurando aquela Redguard. Pensaram que era aquela ali, mas não era. Caraca, que interessante. Eles estão longe. Isso é bem legal. Isso é muito legal. Isso é fantástico. Ter essa progressão, entendeu? Parece que realmente o tempo passou. Eles estão ainda procurando ela. Você viu? As coisas vão se encaixando. Por isso é importante que você leia a história de Skyrim. Porque a história de Skyrim é rica. O universo de Skyrim é rico. Tem muita coisa para se desfrutar, tem muita coisa para aproveitar. É fantástico. É fantástico. É perfeito. Nós já estamos chegando aqui na cidade. Aí, ó. Chegamos na cidade. A gente recebeu a carta do Drow que pediu para a gente vir aqui. E eu vim aqui atrás de título. Cara, não vi. Só vi lobo. É real. Não vê. Eu estou de boa, mano. Obrigado. Estou sucio. Eu acho que a escola deve ser aqui ou aqui, mais ou menos. A escola de magia. É que essa cidade me lembrou a escola de magia. Tá, eu vou... Acho que... Vamos ver. A missão está me levando para cá, ó. Vamos seguir a missão. Aqui, ó. Aqui a missão está me levando. E deve ser onde o Drow mora. Casarão do Drow. Que é o Drow é tipo o prefeito da cidade. É. Sim, sim. O que é que... É bom ver você. Finalmente alguém que está bemükado. Ah, é você? Sim, bem. Agora vamos ver se a histórias sobre você são verdadeiras. Ô, louco. Nossa. Tá bom. Cara... Uh, Imperiais. Uh, Geniais, odeio. Entendendo, pessoal? A gente vai upar. Upamos lendo livro. Upamos lendo livro, tá? Então, o Jow, ele fez uma negociação com os bandidos. E daí, ele não gosta mais dos bandidos. E ele quer que a gente vá lá e mate eles. Poxa, o Jow ali é bem diferente do Jow lá da nossa cidade, hein? Mas ali, não gostei dele. É um Jow ruim. Mas são bandidos e a gente vai matar eles. Então, agora, a gente vai pra busca de matar aqueles bandidos aqui. E pros nossos títulos. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma